Podem ver, já está aqui o ambiente fervoroso! À espera que o... Atenção, o convidado já chegou! Vamos afastar! Isto é uma manifestação para a liberdade, para afastar! Afastar! O que é que está? Abel Ferreira chegou! Muito bem-vindo, Abel Ferreira! A gente está bem-vindo! Bem-vindo! Passa por... Por dias, uma vez estávamos à espera de uma recepção tão calorosa! Não, não, é verdade. Não estava à espera, mas é sempre um gosto. Ver o verde. Ver o verde, anda cá! Isto, basicamente, é o consulado do Palmeiras em Lisboa. Faz questão de estar aqui. É um formato compacto. É de viagem, né? Hoje em dia não dá para mais. Mas hoje tem umas prendas para ti. Anda cá, anda cá! Anda aqui ao pé de nós! O que é que trouxeram aqui para o vosso mister? O que é que tem aqui para o mister? Primeiro, agradecer tudo o que você fez por nós. Nesse título fazia muitos anos, duas décadas que nós não ganhávamos. É uma velha, é uma velha, é uma velha, é uma velha, é uma velha! E aqui queria apresentear você com o cachecol aqui do consulado do Palmeiras. Peraí, 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 peraí! Ah, a primeira aqui, ó. Por favor, por favor, pode retirar. Muito bem, então temos aqui um cachecol. O cachecol do Palmeiras no ponto do consulado oficial. Abel, podes ir pondo camadas por camadas. O cachecol do Palmeiras Porto também, do consulado oficial do Porto. E o especial aqui é o casaco do consulado aqui de Lisboa, que é um presente. Só que é um pouquinho que a gente pode agradecer a você por que fez o nosso louco. Não é nada, Paulo! Não é nada, não é nada! Não é nada! Muito bem, Abel, que palavras é que tens para este... Não existe o casaco, Abel, ainda por cima está a ferir o corpo. Isto é o... Não, não queres... Este aqui é um XL, pá, eu sou um M. É esquisito ainda por cima! É bonita, é bonita, é bonita, é bonita, é bonita. Abel, que palavras é que tens para esta calorosa percepção e para estas prendas? Acima de tudo, gratidão, porque de facto, todos somos um e eles foram um elemento importantíssimo nas nossas conquistas. Muito bem, Abel! Vamos de palestra! Muito bem, Abel! Obrigado! Obrigado!